Em um ambiente acolhedor, Lisa Valentim está aqui com o seu salão de estética em Guabiruba. Isso mesmo, Jorge. Estamos aqui, a gente tem vários trabalhos que a gente faz aqui dentro do salão, desde o atendimento de noivas, pé, mão, manicure, parte de estética, né? E a gente está aqui esperando todos vocês para conhecer o nosso trabalho. Um novo visual é aqui, no salão da Lisa Valentim.